Música Ficou? Eu não fui O que tens elas do gás, o amor Vou dar um tiro Vou dar um tiro e saio e ta alto Eu sou alto assim, cara! Fico bolado Oh, oh, I never give in Oh oh, I never give up Oh, oh, oh I never give in I just wanna be one we love Oh, oh, oh I never give in Oh, 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 oh I never give up Oh, oh, oh I never give in I just wanna be one we love É uma metade em claro, amigo Não temos sentido Não temos sentido Isso é difícil Mas não temos sentido Deixe o tempo Se quiser Não temos sentido Para fazer a forma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou dar uma olhada Eu não vou dar uma olhada Eu não vou dar uma olhada Eu só quero ser o meu amor Eu tenho outra confessa Eu fai até a tentação E não há question Eu não vou dar uma olhada Eu tenho uma olhada Eu preciso seguir meu coração Eu preciso seguir meu coração Não importa o que eu far Eu preciso dar uma olhada Eu não vou dar uma olhada Eu não vou falar Eu não vou dar uma olhada мне kara de uma olhada Eu vou dar uma olhada Eu não dou uma olhada Eu não vou dar uma olhada Eu não vi a tents Eu tô sempre fora Eu não sei onde Gerardo Parece que é a hipética lá no chão Tu cara como? Caberu 1 e o meu caralho Eu não me percoço hoje